Olha isso! Quem ama prestígio? Aquele bombom prestígio? Gente, eu tenho certeza! Se vocês fizerem, vocês vão amar. Só que a vantagem é que esse é sem açúcar. Pra quem faz aí dieta low carb ou pra quem é diabético, quem tá aí controlando a glicose, excelente opção, delicioso! Vale a pena fazer! Lembrando que essa é uma versão que tem leite, pois eu usei o chocolate 70% cacau adoçado com estévia. Você acha essas gotas de chocolate pra comprar em casas de produtos naturais que vendem a granel? Agora, se você não pode com leite ou não tá afim de sair pra comprar, eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo aquela receitinha deliciosa de bombom gelado sem leite que você pode substituir na hora de montar esse prestígio. E se você não me conhece, eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista e especialista em educação nutricional e culinária saudável pra crianças. Eu sou a fundadora do Método Nutri Chefs e já transformei centenas de crianças para ter um olhar muito mais interessado para o saudável. Olha a Sofia, gente, comendo abóbora ralada com casca. Deixa eu ver, Sofia! Mastiga! Tá gostoso? Pediu mais! Parabéns! Parabéns, Sofia, corajosa! E se seu filho anda falando eca pra tudo, eu também vou deixar aqui no descritivo o link para todos os meus trabalhos, inclusive meu curso pra mães, nutricionistas, que pode te ajudar. Essa é uma receitinha muito fácil de fazer. Pra fazer o recheio, basta misturar todos os ingredientes, levar pra uma panela em fogo baixo e deixar reduzir. Virar um docinho de coco. E depois é só derreter o chocolate que você escolheu no banho-maria ou no micro-ondas. O segredo é de tempo em tempo mexer o chocolate, abrir o micro-ondas e não colocar em potência muito alta pra não queimar o chocolate. E se você fizer a receita, não deixa de colocar aqui nos comentários o que você achou. E também não deixa de me marcar lá no Instagram, arroba Amélia Drummond Nutricionista. E aí, ama prestígio? Vamos aprender a receita com a vantagem de você não estar ingerindo açúcar e mantendo a linha. E aí, ama prestígio? Aqui nós vamos cozinhar esse doce por 5, 10 minutinhos até ele começar a reduzir fogo baixo. Está vendo que ele começa a virar uma cocadinha? Ele começa a soltar do fundo da panela e ele começa a colar, formando uma cocadinha. Aqui eu deixei 2 minutos certinho, só que nesse meio tempo eu abri potência baixa no micro-ondas para não queimar o chocolate. Tchau, tchau. 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 Tchau.